O que é mais chato? Fazer mudança ou ficar morando em mala, carregando de um hotel todo? Eu não tenho mais saco pra isso, porque eu já viajei demais. Fala, galera! Fala, papai! Nós vamos fazer mais uma edição do Papai Responde, dessa vez vai ser um Papai Responde da área musical do Samba para MPB. Fala, Joel. Como é que você tá, meu amigo? Olha, você que teve que mudar muitas vezes de casa por causa do trabalho e também viajar quase toda semana por causa de campeonato, eu te pergunto, o que é mais chato? Fazer mudança ou ficar morando em mala, carregando de um hotel pro outro? Olha, rapaz, essa pergunta é uma pergunta pegajosa. Porque você fazer mudança e carregar mala são duas coisas que eu detesto. Eu não tenho mais saco pra isso, porque eu já viajei demais, chegar em aeroporto, chegar em locais, tirar a mala, botar a mala. Em casa fazer mudança. Não, pior quando você fica com a mala, deixa eu chegar na mala, quando tu bota a tua malia lá, acha que ela tem 20 quilos, ela tem 30, aí é fogo. Porra, essa é uma pergunta que eu acho que eu vou... E mudança é o seguinte, você nunca sabe o que você tem dentro de casa. Quando você começa a atirar de dentro das gavetas, de dentro dos armários, a coisa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando vai ver, você tem que estar com um caminhão, porra, do tamanho de um vagão de trem, porque é coisa... é muamba pra caramba, e eu que guardo tudo. Porra, aí daí eu tenho que jogar a moeda pro alto. Eu acho que é fazer mudança, cara. Fazer mudança é chato pra cacete. Porra, descer de elevador, descer com mala, botar mudança, botar os copos, embalar copos, embalar tudo, tirar, cuidar, não sei o que, sempre quebra alguma coisa. Eu acho que mais dificuldade é fazer mudança. Puta, que ele respondeu, não ficou em cima do muro, hein? Ah, eu quero agradecer muito o Léo Jaime, papai que é flamenguista de coração. Porque, olha... O Léo Jaime entrou naquela dança dos artistas, dançou pra caramba, eu não sabia que ele dançava tanto, cara. Eu acho que ele ganhou, não tenho dúvida não. Eu acompanhei, na dança dos artistas... Oi, na dança dos artistas... Eu sou homem, André, você não é homem, mas eu sou homem, eu vejo tudo, né? Eu só quero agradecer, porque ele não levou dois minutos pra falar com ele e te mandar essa pergunta, entendeu? Ele é um rubro negro apaixonado, e eu só consigo lembrar daquela música dele, papai. Qual é que você é a música? Agradece. Léo, Léo, muito obrigado pela pergunta. Pô, já faz tempo que a gente não se vê, é a última vez que nós nos encontramos. Foi, eu acho que naquele restaurante ali em Ipanema, batemos o maior papo. Pô, você é um cara muito especial, você é um cara bacana. Você é um cara... Aquele cara que faz tudo. Botou na tua mão, você faz. Deixa comigo que eu faço. E faz mesmo. E faz bem. Pior não é só fazer. Fazer, fazer bem. Parabéns pelo sucesso. Parabéns a você. Um abraço do canal do Joel. Eu e a Dita mandando um abraço. Estou mesmo. E papai, eu vou ter que tirar meu chapéu pra você agora. Fiquei arrebentado. Ele venceu a dança dos artistas em 2018. Tô te falando. Eu tô falando. Coloca aí, Bruno. Eu sou louco, mas não sou maluco. Quem leva o título de campeão ou campeã da dança dos famosos 2018? Léo Jaime Larissa Parison. 198,6. Foi a fórmula pra ele. Papai, tem aquela música dele, né? Eu ainda encontro a fórmula do amor. Eu ainda encontro a fórmula do amor. Você não gosta, papai, dessa música? A fórmula, a fórmula do amor. Eu gosto, mas a minha voz não pega no... E você, papai? Qual é a sua fórmula, papai? Qual é a fórmula do Joel? A minha fórmula é o seguinte. Sempre alerta. Você sabe o que é sempre alerta? Sou escoteiro. Sempre alerta! Sempre alerta! Escoteiro sempre alerta. Você não foi escoteira? Que é isso que dá. Ele joga a fórmula, entendeu? Acordou cedo, não arrumou cama, não morou dentro do marco, não perdeu a vida. Sempre ficou nessa caminha, nessa caminha de chinelinho, fofico, com coelhinho, com blusinha desenhada. Cobertinho, não, eu sou a moda antiga, eu sou igual índio. Sou índio em qualquer lugar, como em qualquer coisa e sou sempre alerta. É parece! Agora não, agora é porque eu tá um. Meu tempo é sempre alerta, agora tá um. O que eu vou fazer? Os tempos modernos. Mas eu sou índio, eu sou índio jururu. Eu fico com a forma do amor do Léo Jaime, entendeu? Eu sou índio não, eu sou cacique, eu sou cacique. Tá muito bacana não. Léo, obrigada, um beijo. Léo, obrigado. Você naquela prancheta fez uma dedicatória de amor pra primeira dama, pra sua eterna namorada. Isso é verdade ou é mentira? Porque eu jamais, eu vou exprimir meus sentimentos em público.